Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Pessoal, a receita de hoje é um refogado de hora pronoblis. Uns falam hora pronoblis, outros falam hora pronoblis, né? Mas é a mesma planta. É uma planta maravilhosa. Muita gente tem em casa, não conhece, não sabe para que serve. Gente, tem muitos benefícios. Ela é muito boa, faz muito bem para a saúde. Então, eu tenho um pezinho em casa e resolvi mostrar para vocês como eu faço o meu refogado de hora pronoblis. Então, bora lá para a receita. Então, meus amores, para o nosso hora pronoblis refogado, vamos precisar, claro, de hora pronoblis, né? As folhas. A minha ainda não deu fruto, mas está bem grande, gente. Olha, cuidado quando for empanhar, porque tem espinhos, tá? Eu vou cortando aqui, ó. Vou cortar bastante folhas para refogar e mostro para vocês. Olha aqui. Estão umas folhas grandes, bonitas, olha. Vou cortar bastante e mostro para vocês. Pessoal, eu colhi esse tanto de folha, que dá, que é só para mim e meu esposo. Vou colocar agora, vou lavar minha lavadinha e deixar de molho 30 minutos na água com vinagre. Pessoal, deixei aqui, ó, na água com vinagre por 30 minutos. Agora, vou cortar elas como se fosse couve. Vou cortar aqui, meus amores, olha, como se fosse couve. Tirar o talinho. Eu juntei todas elas aqui e vou cortar, ó. Gente, tem muitos nutrientes. Ela tem mais vitamina C do que acerola. Ela tem, olha, essas folhinhas são uma riqueza. Tem muitos nutrientes, né? Além de vitamina C, ela tem mais proteína do que um bife. Nossa, ela é boa para muitas coisas. Puxem aí que vocês vão ver que tem muitas, muitas proteínas. E elas são maravilhosas, gente. Muito boas para a saúde da gente. Olha, agora eu vou colocar uma frigideira no fogo para a gente refogar ela no azeite e no alho. Coloquei aqui o óleo para esquentar azeite e vou colocar um pouquinho de alho. Meus amores, enquanto esse alho frita, já deixa um like, se inscreva no canal e sejam todos bem-vindos. Olha aqui, meus amores, que delícia, ó. Dou uma fritadinha no alho. Não gosto de pôr cebola nele, eu só gosto de pôr o alhinho. Olha, vou colocar as folhinhas que estão cortadinhas e sal. Sal, meus amores, é a gosto, né? E olha isso. Gente, é muito gostoso com um arrozinho, né? Olha isso. É só refogar como se fosse um couve. Olha isso. E está pronto. Vou passar para cá. Uau, já está refogado o nosso Ouro Pronoblis. Olha que bonito que ficou, né? E muito saudável, gente. Os inúmeros benefícios tem o Ouro Pronoblis. Se vocês não têm, gente, adquirem uma mudinha. Muitos lugares têm. Até na beira da rua tem gente que planta. Procurem uma mudinha. O meu está plantado no vaso e dá muita folha. Está muito lindo. E eu faço sempre, gente. Eu cozinho até no feijão. Eu faço refogadinha assim. Eu bato no suco. Gente, é maravilhoso. Façam aí. Vocês vão gostar. Pessoal, então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos!